Música Comecei em 2011, já aprendi muita coisa que eu levo para a minha vida, para o meu ciclismo. Quase tudo que eu aprendi foi aqui com o Claudio e com o Luiz, desde pequeno. Através da escolinha de ciclismo, eu consegui chegar aqui profissional, poder fazer minha faculdade. Graças à escolinha eu realizei esse meu sonho. Comecei em uma escolinha da Zona Noroeste, parecida com essa daqui, só que era lá na Zona Noroeste, por eu morar lá e ser mais perto. Depois de uns anos eu vim para cá, para essa escolinha e daqui em diante eu fui crescendo, crescendo até chegar na categoria principal, que é a Elite, dentro da Memorial. Eu sei que é difícil, mas eu estou aí me preparando, ainda temos três anos pela frente e a gente está aí firme e forte na briga para Tóquio 2020. Música É importante o que hoje a gente conseguiu, nessa parceria da Prefeitura com a iniciativa privada, no caso do Grêmio Memorial, pelo desenvolvimento das crianças. Hoje a Tainá é a nossa referência. É uma garota que saiu lá da escolinha da Zona Noroeste, passou pelas categorias de base e hoje desponta no cenário nacional como um atleta já de Elite, apesar de ter a idade sub-23. Já participou de alguns eventos com a seleção brasileira e é a atleta que hoje desponta com maior possibilidade de um ciclo olímpico visando Tóquio. Música Música